PASTOR, OI, 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 Oi, minha linda, sonhar recebendo o carinho de um cachorro, o que é que significa? Eu quero saber, tá? Que cachorro é esse? É seu? É de fora? É desconhecido? Esse cachorro tem nome, CPF, telefone? Esse cachorro, ou cachorro, ou qualquer animal, pode ser uma pessoa. Pastor, eu sonhei recebendo o carinho de um jumento, aí é perigoso, carinho de um jumento é perigoso. Por que, pastor, sonhar recebendo o carinho de um jumento é perigoso? É porque ele dá coisa. Ah, é. Então, sonhar recebendo o carinho de um animal, esse animal pode ser uma situação ou uma pessoa. Tá sem som, pastor? Deixa eu ver. Tá com som, mas o som tá ótimo. É porque houve alguma coisa aí, tá? É. Pastor, veio a mensagem do voto pelos filhos? Vamos. Então, é o seguinte, preste atenção. Sonhou com o animal fazendo carinho a você? É uma pessoa fazendo carinho. Esse sonho é bom? É. Essa pessoa, né, ela, 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 é carinhosa, independente de quem seja, um pitbull, um cachorro, um chihuahua, é uma pessoa, é a natureza da pessoa, entendeu? Entendeu? Sinhinhão! Qual era a natureza de Cristo? Leão, cordeiro, leão da tribo do Judá. Então, a nossa natureza, às vezes, se apresenta, né, se apresenta em forma de animal. Então, sonhar recebendo carinho de um mascote, aí é outra coisa. Mas, se sonhar recebendo carinho de um animal que você não conhece, ou conhece, ou fica na dúvida, significa carinho de uma pessoa. Alguém gosta, tá gostando de você. Entendeu? Quem é esse alguém? Quem é esse cachorro? Procura esse cachorro. Pode ser seu marido, pode ser seu namorado, pode ser um paquera, pode ser um admirador, entendeu? Aí tem os pormenores do sonho, né? Pastor, eu recebi carinho de um cachorro, aí depois ele me mordeu. Então, é uma pessoa que é carinhosa, mas também é bruta e ignorante. Né? Então, qualquer animal fazendo carinho em você, é bom, tá? O jumento também é bom, mas cuidado com o coiso, porque o coiso do bicho é grande. Então, assim, um cavalo, um cachorro, um boi, né? É muito bom. Mas, às vezes, os animais também se apresentam. É incrível, né? Eu criei um animal chamado ovinho. Ovinho era uma calopsita. Ela nasceu aqui em casa. Eu tenho até a foto dela, eu estava olhando a foto dela essa semana. Ela aqui na live, eu apresentando ela. Aí, de repente, deu um treco-treco na cabeça dela, ela já tinha soltado várias vezes, ela foi embora voando. Inclusive, minha irmã, lá do outro lado da rua, eu vi ela voando. E o pessoal, ela aparece com o clopo cedo de joios. Né? O nome dele era ovinho. É, porque eu era um ovinho. Eu era um ovinho. Ele falava comigo. Eu me concentrava e ela. Eu era um ovinho. Eu era um ovinho. Porque eu era um ovinho. Aí ficou o nome ovinho. Aí, rapaz, que pena, né? Tomara que alguém tenha pego ela e cuide bem dela, né? Aí, essa semana, ela apareceu para mim, né? Ela olhando para mim, eu olhando para ela. Aí, ela olhou para mim. Aí, eu olhei para ela. Ela tirou uma pena dela e me deu. Ou seja, ela está com saudade de mim, né? Então, isso acontece com os animais. Mas, por exemplo, um animal fazendo carinho em você, uma pessoa fazendo carinho em você. E essa pessoa, a alma dela é aquele animal. Que lindo, né? Que lindo, engraçado, porque é um sonho que a gente não pensou. De vez em quando, eu digo, onde será que está o ovinho? E ela ainda se apresentou a minha irmã, lá do outro lado da rua. Aí, minha irmã disse, olha, parece com aquela psíquita de Joice de Assis. Era ela. Aí, ela saiu voando doida, né? Por aí. Acho que ela está com saudade, né? Aí, no sonho, ela apareceu. Olhou para mim, olhei para ela. Ela olhou para mim, olhei para ela. Ela olhou para mim, olhei para ela. Aí, ela tirou a pernilha e deu uma risada para eu. Foi. Saudade. É. Saudade. É. Então, você... Pastor, tem um passarinho fazendo carinho em mim, um gato. Esse gato é uma pessoa. Pode ser uma mulher, pode ser um homem. Pode ser um filho, pode ser um parente. Está entendendo? É. Entendeu? E o jumento? Mas, isso aqui, a gente só fala, eu estou pensando no jumento. O jumento é um parente também. Um parente é jumentado. É? É. Então, a questão do animal aparecer fazendo carinho, né? É. Ok? Sonhar com o animal fazendo carinho. Pode ser o seu próprio animal fazendo carinho mesmo. Os animais têm inteligência. É porque a gente não capita. Um boi, uma vaca, né? Aí tem os pormenores do sonho. Como é que se desenvolve o sonho? É. Pois é.